Fala galera, tô trazendo mais uma lista de jogos pra vocês, já deixa o seu like, já deixa o seu gostei, já comenta no vídeo para os próximos jogos, valeu, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.